Olá pessoal, eu sou Lu Anderson, estudante de artes visuais pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará e vou mostrar para vocês como fazer a marmorização em papel usando o CMC. A marmorização de papel é uma técnica de pintura em superfície líquida que possibilita criar padrões e formas que se assemelham à pedra mármore. A técnica de marmorização a princípio foi desenvolvida para ornamentar papéis de poemas ou documentos importantes e posteriormente a técnica foi utilizada para a ornamentação de livros, além de ser utilizada por artistas plásticos para a produção de seus trabalhos. Como dito na introdução, eu irei utilizar o CMC ou carboxilmetilcelulose para a produção do papel marmorizado. O CMC é utilizado como um aglutinante em alimentos como gelatina, maionese, confecções para decoração de bolo, entre outros. Aqui ela terá o papel de matriz base, pois é ela que vai receber a tinta. Mas é importante que o CMC fique com a textura gelatinosa, pois irá fazer com que a tinta fique na superfície. Para a mistura, eu utilizo o liquidificador. A mistura também pode ser feita de forma manual. As tintas que irei utilizar são as tintas xadrez, mas podem ser utilizados outros tipos de tinta, como acrílica, gouache, óleo, etc. Pincéis de tamanhos variados. Um suporte para armazenar as tintas, podendo ser copos descartáveis. No meu caso, eu irei utilizar uma paleta para armazenar as tintas. Papel. É importante que seja um papel de gramatura média ou alta, porque depois que fizer a impressão, o papel tende a enrugar devido à umidade, podendo rasgar caso a gramatura seja baixa. Jornal. Palito de churrasco, que servirá para fazer as intervenções sobre as tintas na superfície do CMC. E uma bandeja para armazenar o CMC. No meu caso, eu improvisei uma bandeja com forro de PVC e uma estrutura de alumínio, pois servirá para fazer trabalhos de proporções maiores. Você pode estar se perguntando, onde eu vou fazer isso? Nem tenho um ateliê, mas não fique triste. Eu também não tenho aquele ateliê, mas tenho um espaço que, assim como eu, você também pode improvisar para as suas produções. E esse espaço pode ser na sua sala, na cozinha, no seu quarto. Um espaço que você sinta bem para que a sua criatividade aflore. Com o CMC pronto, você despeje a ilha na bandeja e tome cuidado para que toda a superfície da bandeja esteja submersa. O CMC pronto, você despeje a ilha na bandeja. Agora é só adicionar as tintas sobre a superfície da base matriz. Aqui a intuição e a criatividade ganham espaço. Podemos explorar padrões, formas e cores. O CMC pronto, você despeje a ilha na bandeja. No momento da impressão, certifique-se que a área toda do papel esteja em contato com a superfície do CMC. Usando o palito de churrasco, podemos fazer as intervenções diretamente na superfície do CMC, criando formas e padrões. Música... 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 Após as impressões dos papéis marmorizados, deixamos em um local para que seque. O ideal é que fique de um dia para o outro. Música... Este é o resultado dos papéis marmorizados prontos. Música... A técnica de marmorização pode também ser explorada de outras formas. Trouxe para vocês alguns dos exemplos dos trabalhos que eu vinho desenvolvendo na Faculdade de Artes Visuais. Bom, é isso pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal E até a próxima